E aí, beleza rapaziada? Sejam todos muito bem-vindos ao canal. E hoje eu vou estar mostrando aqui alguns títulos da filmografia desse diretor, produtor, roteirista norte-americano, Barry Levinson. Premiado também, bastante premiado, vocês vão ver aqui. Com certeza boa parte desses títulos vocês conhecem. Coloquei na ordem cronológica para termos uma noção melhor da evolução da carreira desse diretor. E começar aqui com esse filme aqui, muito significativo. Antes de mais nada, se você não se inscreveu aí no canal, se inscreva, ativa o sininho. É muito importante a sua participação, deixe seu like aí, seu comentário, satisfação enorme. Poder responder a todos. E me sigam também lá no Instagram. Mas vamos lá. O Enigma da Pirâmide, com certeza, marcou muito a infância e a adolescência de muitos aqui. Para mim foi na infância que eu conheci esse filme. Em 1985, o Enigma da Pirâmide. Inclusive ele é produzido por Steven Spielberg. A direção é do Barry Levinson. Mas ele é produzido por Spielberg. Tem aquela pegada. Mas em 1984 tem um filme muito bom, que eu não tenho ainda, do Barry Levinson. Que é aquele com Robert Redford, Glenn Closer, Kim Basinger. Que é o Homem Fora de Série. Um filme de 1984. Mas vamos lá. O filme mais premiado. Aqui foi onde ele, com certeza, ganhou notoriedade. Não me desfazendo os demais. Mas aqui, em termos de prêmios, foi o maior, com certeza. Inclusive ganhou o Oscar do melhor filme, melhor direção, o roteiro original e o melhor ator, que foi o Durstin Hoffman. Filmaço. Inclusive revi esses dias aí. Rayman. Quem não assistiu, vale muito a pena. Clássico aqui com o Michael Douglas e a Demi Moore. Assédio sexual. Esse filme aqui. Muito bom pra quem gosta desses trilhos, né? Isso aqui é bem a cara dos anos 90. Não tem pra onde correr. Michael Douglas aí fez também Instinto Secreto, Instinto Selvagem e outros aí nessa mesma pegada. Esse aqui também, um filme que teve bastante indicações, né? Slippers, A Vigância Adormecida. Olha o elenco de piso aqui. Kevin Bacon, Robert De Niro, Dustin Hoffman, Brad Pitt. Tem outro filme também, pra quem curte essa pegada assim de drama, né? Aqui também pega uma parte sem drama jurídico, né? De abusos. Tem outro filme assim também que é bem na linha onde Clint Easton, que eu gosto pra caramba. Que é aquele Sobre Meninos e Lobos. É a mesma pegada. Mas vamos lá. Slippers. Isso aqui passou muito naquele cinema em casa, né? E aqui o Barry Linsen aqui foi tanto roteirista como o diretor, né? Mas vamos lá. Pra finalizar. Tem daqui dessa edição aqui que eu gosto pra caramba. Inclusive tem vídeo no canal, né? Com cinema em dose dupla. Mas aqui eu deixo guardado a minha coleção do Robert Zemmux, né? Que é um diretor que eu já coleciono há bastante tempo. Mas o filme aqui do Barry Linsen é A Esfera. Um show de bola, ó. Dustin Hoffman. Dustin Hoffman, né? Diversos trabalhos aí com ele. E outro filme que me interessa bastante dele, que é muito bom, é Aquele Bom Dia Vietnã com o Robbie Williams. O final do Robbie Williams. Também tem o... Tem outro filme também que é não sei o que de brinquedos. Tem filme com o Bruce Willis, Aquele Vida Bandida. E aqui é Sherry Stones, Samuel L. Jackson e Dustin Hoffman. A Esfera. O melhor do sci-fi. Se eu não me engano, tá até no meu vídeo aí que eu fiz o melhor do sci-fi. Mas é isso aí. Quem não se inscreveu, se inscreva. Curta. Comenta, compartilha. Me siga lá no Instagram. Essa foi a coleção do diretor, produtor, roteirista. Barry Levinson. Valeu. Muitíssimo obrigado. Fui. Fui. Fui.